E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês e contar um pouquinho da minha experiência de uso com essa TV A LG QNAD Mini LED, modelo 65QNAD90 Confesso para vocês que essa TV me surpreendeu demais em algumas características E claro que eu vou contar tudinho para vocês depois da vinheta Pois é pessoal, no vídeo de hoje eu vou contar tudinho para vocês porque a LG me convidou para testar essa TV E passar justamente essa experiência de uso que eu tive para vocês Primeiro eu tenho que explicar o que é esse tal de QNAD Mini LED, muita gente ainda não conhece Porque assim gente, tem as TVs OLED, que inclusive tem vídeo aqui no canal OLED E tem as TVs LCD convencional, por exemplo, da LG tem a UHD 4K, são as TVs de entrada Tem a NanoCell também que está aqui Essa Mini LED, ela fica por ali entre a NanoCell e a OLED Ela está um passo a mais, ela está um pouco a menos da OLED Mas está a mais do que os outros modelos E por que isso? Justamente porque aqui atrás, atrás da tela, tem vários e vários Mini LEDs Milhares Fazendo com que pessoal, nas partes pretas, tenhamos o realmente preto O preto de verdade, digamos assim E não aquela sensação de um acinzentado que a gente vê em telas LCD convencional Isso aqui já faz com que ela ganhe de lavada de modelos inferiores Que não tem os Mini LEDs Que são 1, 2, 3, 4 São poucos LEDs aqui por trás Então eles não conseguem desligar individualmente Fazendo com que na região mais escura É porque esse vídeo aqui Deixa eu procurar uma parte mais escura aqui para mostrar para vocês Olha só pessoal, esse vídeo é excelente para eu demonstrar para vocês o que eu quero falar Sabe essa faixa preta, essa faixa escura aqui que está aparecendo? Pronto, os Mini LEDs que estão aqui atrás Eles desligaram Eles se desligaram Fazendo com que aquela região, ela ficasse totalmente preta Consequentemente, a parte que tem cor, que tem que aparecer A gente dá um destaque Ele, na verdade, ela dá um destaque maior Aqui ó, outra parte ótima para eu demonstrar para vocês Fazendo com que a imagem fique muito melhor A percepção de imagem fique muito melhor Aonde realmente precisa estar E não na parte escura Isso dá uma sensação Causa uma experiência para a gente que está assistindo Muito, mas muito boa E não para por aí E essa é a característica do Mini LED Eu tentei explicar da melhor maneira possível para vocês aqui A questão do Mini LED Só para vocês ficarem mais por dentro dos números Um painel Mini LED de 86 polegadas Tem 2.500 áreas de iluminação Então ela consegue desligar ou ligar mais de 2.000 áreas na tela Outra característica dessa TV É que ela traz aquela película de cor NanoCell com os Quantum Dots O que gera cores mais realistas, definidas e brilhantes Em termos de processador, ela tem o Alpha 7 de quarta geração Aliado com o WebOS 6.0 Fazendo com que a gente tenha aqui, já na tela inicial Uma experiência bem completa Que eu já falei no vídeo de algumas outras TVs da LG E vou repetir aqui Em algum momento, eu acho até que tem informação até demais Em alguns momentos que eu preciso achar alguma coisa Então era bom que eles dessem a possibilidade E a gente remover ou adicionar alguns desses cards aqui Claro, isso é uma opinião minha Quem usa uma TV da LG aí Coloca nos comentários se você concorda comigo Se você já está usando alguma TV da nova versão do sistema operacional Inclusive pessoal, eu vou deixar um link aqui na descrição Para você saber muito mais coisas sobre essa TV Você clica no link e vem para a página Que tem muito mais informações sobre ela Claro, aqui na lista de aplicativos Que é a coisa que a gente mais usa Pelo menos eu mais uso Ele tem uma função muito legal que é essa daqui É editar lista de aplicativos Aí você pode vir aqui e colocar a edição inteligente Ela vai entender todos os aplicativos que você mais usa E vai reorganizar de acordo com o seu uso Por exemplo, o que é que eu mais uso? YouTube Então olha o que ele vai fazer Vou aplicar aqui Ele fez toda essa mudança E você vê que YouTube é o que a gente mais usa Outros aplicativos HBO Max Netflix Vivo Play Isso é bom porque ela entende o uso de cada pessoa Da sua casa, da minha casa, da casa de fulano Cicrano, Beltrano Entendeu? Outra coisa que me surpreendeu demais nela Foi os 120 Hz Eu já expliquei Quem acompanha o canal já sabe Inclusive, se você não acompanha Se inscreve aí Ativa o sininho para receber notificações E todo mundo clica no gostei Mas vem cá Os 120 Hz, sem dúvida nenhuma É um diferencial muito legal dessa TV Deixa eu abrir aqui Xbox E presta atenção, gente Se você tiver um videogame compatível Eu tenho um Xbox Series S aqui Mas se você gosta de jogar no PC, por exemplo E o seu jogo O jogo que você está rodando Ele tem suporte a 120 Hz FPS, na verdade Você matou a pau Com essa TV aqui Você matou a pau Porque a fluidez é sensacional Eu ativei aqui E olha isso, gente Nós estamos rodando aqui Fortnite Em 120 FPS, pessoal Com essa qualidade absurda Claro, o jogador não é lá grande coisa, né? O que peca aqui É o cabo que está segurando o controle Porque o jogo Está rodando muito Mas muito liso Como vocês estão vendo aí Eu não sei se vocês perceberam aí Mas o ângulo de visão dela Também é muito bom Mesmo você estando bem de lado aí Você consegue enxergar Perfeitamente E as cores não ficam ali Com aquele aspecto estranho Inclusive Ela tem até a certificação DCI-P3, né? Aproveitando que a gente está falando de jogo Deixa eu mostrar um modo sensacional Que ela tem também aqui, ó Vou abrir Configurações Olha isso, gente Já vem pra cá, ó 120 Hz Ela entendeu Qual é o jogo que está rodando Já colocou 120 Hz Aí está o estabilizador de preto Ela entende também essa questão Baixa latência Está desligado VRR Off Todas as configurações Você pode abrir Todas as configurações Otimizador de game O que é que ela vai fazer? Preste atenção Ela vai abrir esse menu aqui Onde a gente pode mudar manualmente, né? O gênero do jogo Eu posso colocar aqui, por exemplo É um jogo de tiro FPS RPG RTS E aí eu configuro de acordo Com o jogo que eu estou rodando Estabilizador de preto Pra mais, pra menos Estabilizador de branco Também Se você acha que está muito branco Ou está muito preto Você consegue mudar isso Tem o AMD FreeSync Também Pode ligar Caso esteja dando aí Algum Algum flicker, né? Dando alguma diferença No FPS do jogo Com os hertz da TV Você consegue mudar isso aqui As cores também Do Desse menu De gamer e tal Então é bem completo No sentido de jogos, tá? Dá pra dizer Dá pra chamar essa TV aqui De uma TV gamer, né gente? Até porque Atrás dela Tem duas HDMI De 120 Hz 2.1 Isso também é bom E já que eu estou falando Em configurações Deixa eu mostrar pra vocês Um negócio aqui, ó Vou abrir Netflix Vou abrir Netflix mesmo Porque eu quero mostrar Uma coisa pra vocês Olha isso, gente Essa série aqui Já tem vários e vários Filmes e séries Nos aplicativos de streaming Com suporte a Dolby Vision E Dolby Atmos E quando tem esse suporte Rapaz O negócio fica ainda melhor, gente Tanto no quesito áudio Quanto no quesito vídeo Se liga só Já ativou lá a opção Dolby Vision Automaticamente Ela reconhece o conteúdo Que o conteúdo Oferece esse suporte E já entrega Essa experiência Melhorada pra gente Eu não vou botar Um volume aqui Porque senão Eu posso tomar Um strike, tá? E se você entra Aqui nas configurações Você pode marcar Essa opção, ó Início automático Do modo filmmaker Isso aqui, gente É a visão do diretor É como ele pensou O filme As cores O brilho Aquelas cenas mais escuras Mais dramáticas Tem gente que gosta Tem gente que não gosta Então você pode desativar E ativar O modo filmmaker Que é o modo do criador Acaba que desenvolveu Que dirigiu o filme Do jeito que ele realmente Pensou ali Lembrando, claro Que no modo filmmaker Tende a diminuir Um pouco o brilho As imagens ficam Um pouco mais escuras Digamos assim Então tem gente que gosta Desse modo mais dramático E tem gente que não Outra coisa que eu sempre gosto De mostrar Que eu acho que toda TV Deveria ter É isso aqui, ó Presta atenção Eu mostrei isso aqui No último vídeo que eu fiz Mas eu vou mostrar aqui também, tá? Você vem aqui Tá assistindo um filme Tá assistindo um filme não Um podcast, ó Deixa eu baixar o volume Tá assistindo um podcast Você não quer ver a imagem Você quer só escutar o áudio O que é que você vai vir? Você vai vir aqui Em todas as configurações E aqui em Economia de energia Dentro do suporte Você pode simplesmente POU! Tela desligada E olha só Você tanto pode controlar O volume pra mais Ou pra menos Então você vai escutar O seu podcast Sua música Sem estar gastando energia Com a tela ligada Só o áudio E como é que volta, Gézel? Aperta qualquer botão Que não seja Os botões de volume Pronto Voltou aqui Isso eu acho que deveria Tem toda a TV, cara Que é uma função muito útil Mas deixa eu mostrar pra vocês também O controle, né? Que ele já vem Nesse padrão aqui Com vários atalhos Netflix Prime Video Disney Plus Globoplay Assistente do Google Alexa Porque sim Ela tem a Alexa integrada Aonde você pode fazer perguntas Você pode comandar O sistema inteligente Da sua casa A sua lâmpada Você consegue fazer tudo por aqui Tá? E lógico Dá pra fazer com o Google também Segurou Ele vai abrir aqui Olha só Pesquisar Gézel Taveira Olha só E aí Ela vai trazer o resultado Dá pra fazer isso com o Google Com o próprio assistente Da LG Também Um microfonezinho aqui Qual o clima hoje em Indaiatuba? Aqui está o tempo em Indaiatuba Indaiatuba estará ensolarado hoje Índice de ultravioleta muito alto hoje Evite sair de casa Olha aí Olha aí o alerta, né? Já vamos evitar sair de casa Mas claro que eu não poderia deixar de mostrar pra vocês Tentar na verdade Que é difícil mostrar a qualidade de áudio Sendo que o microfone Não consegue captar a experiência real Que nós estamos ouvindo aqui Mas se liga só Eu vou botar uma música Ele está com o modo som AI Que é o modo inteligente Ele identifica o que As configurações Que melhor se adequam a esse conteúdo E joga a melhor qualidade possível Mas vamos lá Deixa eu colocar aqui É uma música sem direitos autorais Tá gente? Então Tem gente que diz Jezeel Por que tu botou essa música aí, macho? Bota outra É que a maioria das músicas Tem direitos autorais Mas vamos lá Volume 40 Ele tem uma pancada muito boa Qualidade sonora Sensacional também Viu, gente? Ó Vou topar Provavelmente é você expulso Provavelmente Cara, a experiência é muito boa É Nossa senhora Cara, é aquele áudio Que eu não vejo assim Muita necessidade De você colocar um sistema de som aí Na sua casa Só se você realmente gosta Daquela experiência 7.1 De bater lá atrás E daquela pancada Subwoofer e tudo mais Porque assim Pra maioria das pessoas Eu tenho certeza Que esse áudio Essa qualidade sonora aqui É mais do que suficiente A gente assiste filme aqui em casa De boa Com esse áudio aqui E nunca nem topa o volume Até porque A gente mora em apartamento Se não vai ser expulso Do prédio aqui Mas é muito boa mesmo A qualidade Ai, claro que eu não posso deixar De me gabar De que mesmo essa TV Fazendo parte Ali daquele programa De instalação gratuita Da LG Porque sim Vários modelos de TV Que você compra Da LG Você tem a instalação gratuita Tem direito a isso Eu mesmo Olha só como vocês estão vendo aí Resolvi instalar E como vocês puderam ver Deu tudo certo Inclusive gente Ela tem um organizador de cabos Que foi muito útil Eu não estava dando muito bola Para isso não Mas ficou super legal Depois que eu coloquei os fios Passando todos os escondidinhos ali Olha só que legal Né gente Então para resumir pessoal Aqui a gente tem Como eu falei no começo do vídeo Uma experiência próxima Claro Não igual A uma OLED A uma LG OLED Mas bem próxima Aonde a gente tem realmente Os pretos Extremamente profundos E tem claro A qualidade de imagem As cores Tecnologia Como vocês viram De reconhecimento De conteúdo automático Dolby Vision HDR E tudo mais Então é uma TV Extremamente competente Cara Muito Muito competente mesmo Tem claro O limitador Que é a questão do preço Né Ela chega Essas TV mini LED Chega com preço Não tão atrativo Mas isso é uma questão De tempo Muito provavelmente Vai começar a baixar A baratear E logo logo A gente vai poder A maioria das pessoas Vão poder comprar Uma TV dessa daqui E usufruir De uma experiência De imagem De áudio Uma qualidade geral Muito Muito top Muito superior Ao que a gente está Acostumado Das TVs LCD Digamos assim Convencionais Aqui O negócio É mais em cima Tá bom Então é isso gente Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E Tchau